A polícia militar de Vargem Grande deflagrou uma importante operação na zona urbana do município. A guarnição se deslocou para o bairro Alagadiço e encontrou uma motocicleta Honda CG 125 de cor preta, placa NMU 6434, que já estava completamente desmontada. No local do desmanche, foi preso em flagrante delito Armando da Silva Barbosa, 21 anos, pelo crime de receptação. Em menos de um mês, a gente deslocalizou essa moto, já dentro da cidade, na saída para a Nina Rodrigues. E a gente recebeu a notícia da vítima. A vítima não chegou, passou a situação, tudo, onde estaria a moto. A gente chegou e deparou com um acusado. A gente indagou o acusado. O acusado nos relatou que a moto estaria no seu quintal, desmontada, com as peças em outro local, próximo. Nos informou, a gente foi recuperar as peças, junto com o acusado, onde estaria, na verdade, estava falando onde estariam as peças. Quais são as suas principais observações acerca do acusado? É, no caso, ao meu ver, não foi a primeira moto. Porque no local que a gente chegava lá, tinha outras peças, certo? De outras motos. E chegando a uma conclusão que ali seria um desmanche. Com certeza, mas uma operação pontual da PM aqui no nosso município, e que também fica alerta para outras pessoas em relação a esse fato. Isso, como eu disse na última reportagem, a gente não vai parar, a gente vai estar pegando o pé desses ladrões. Prendemos, passando uma ogema, prendemos. E outra recomendação, moto em festas, deixar em lugares visíveis, como falei na última reportagem, e bem segura, porque os ladrões querem a facilidade. Quais os procedimentos adotados após a operação? É, agora a gente vai pegar os dados da vítima, no caso, a vítima vai com a gente para Itapecru fazer a apresentação do acusado e da vítima. É importante, assim, também parabenizar a equipe plantonista na manhã desse final de semana. Isso. A gente está preparado, 24 horas, pode ligar para a gente, a gente está à disposição. E outro detalhe, se tiver alguma denúncia, pode chegar para a gente, pode fazer a denúncia anonimamente, a gente não vai falar o nome da pessoa.